Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Wallace, Matheus Henrique e Peralta, além de Japa, Lucas Silva e Ramiro, né, que estão em fim de contrato e com um futuro indefinido neste momento. Christian tem 23 anos e é um antigo sonho do Cruzeiro que tentou a contratação do jogador no ano passado, ainda na gestão Ronaldo Fenômeno. Christian trabalhou com o Alexandre Matos no Atlético Paranaense, inclusive no tempo que o Cruzeiro tentou a contratação do jogador. Ele também foi sondado pelo Fluminense quando o Fernando Diniz estava no Clube Carioca e a informação inicial foi divulgada pelo jornalista Tiago Fernandes e confirmada pela reportagem. É um grande reforço para o Cruzeiro, o Christian, mano, eu gosto muito desse jogador. É claro que o pessoal pode falar, puxa saco demais, velho, mas, mano, eu sou daquilo, assim, deixa os caras trabalhar, a gente ainda vai andar, nesse elenco ainda vai evoluir e os reforços ainda que chegarão vão melhorar ainda mais o time. E aqui, pessoal, lembra de 2012 o Cruzeiro montou a base para ser bicampeão brasileiro 13-14? Então, mano, esse ano é o processo, a gente precisa esperar o processo. Mas nós estamos aí, mano, há cinco anos se ferrando, mano, agora a gente está saindo disso, precisamos sonhar mais alto, precisamos acreditar mais no nosso time e na nossa administração, fechou? E estamos fechados com o Fernando Diniz também e um pedido do treinador, o Christian, né, e, velho, tem tudo para dar certo, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! E aí